A resolução do Conselho Federal de Medicina que regulamenta a telemedicina no Brasil entrou em vigor nesta quinta-feira. A prática se popularizou entre os brasileiros após o início do isolamento social. Oi doutora, tudo bem com você? Foi no momento mais crítico da pandemia que a Leda passou pelo primeiro atendimento por telemedicina. Com o isolamento social, nós decidimos fazer essas consultas online para que eu não interrompesse o tratamento. A prática até então estranha para a jornalista hoje se mostra vantajosa. Uma segurança muito maior, uma tranquilidade de estar no meu ambiente, então eu não preciso me locomover, eu não entro em contato com outras pessoas, eu realmente me sinto bem mais tranquila e bem mais segura. A telemedicina não só possibilitou o atendimento em um momento de crise sanitária, justamente para evitar a exposição de pessoas às doenças infecciosas, mas também facilitou procedimentos e encurtou distâncias. Com acesso à internet em um celular ou computador, o Serviço de Saúde passou a chegar aos pacientes a qualquer horário ou lugar. E a prática, que antes era restrita, agora é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. A regulação da telemedicina veio para integralizar a assistência à saúde em todo o país. Nós sabemos que 65% da população, por exemplo, é atendida pelo SUS. E isso vai proporcionar que a assistência chegue principalmente aos locais mais remotos e naqueles locais onde existe a dificuldade de ter um especialista. Obviamente, isso vai exigir do SUS toda uma estrutura logística para receber esse tipo de procedimento. Pela Resolução 2134 de 2022, no atendimento privado, a teleconsulta terá o mesmo valor da presencial. Quem define o tipo de atendimento a ser realizado é sempre o médico, dependendo de cada situação. Mas o paciente tem de estar de acordo. A telemedicina, a teleconsulta, ela só pode ocorrer se previamente houver a concordância com o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo paciente. Então, antes de iniciar a teleconsulta, é necessário que isso seja explicado ao paciente e que ele concorde, porque senão não vai nem iniciar. A nova resolução define sete modalidades de telemedicina. Além da teleconsulta, existe ainda a teleconsultoria, que é apenas uma orientação ao paciente, sem diagnóstico ou prescrição de medicamentos. A teleinterconsulta, em que médicos consultam outros médicos. O telediagnóstico, que consiste no envio de laudos de exames aos médicos. A teletriagem, que é a regulação do paciente para a internação. A telecirurgia, que é mediada por robôs. E o telemonitoramento, que é o acompanhamento da evolução clínica do paciente. Por exemplo, em home care, o paciente pode ser telemonitorado, porque ele tem dispositivos acoplados no paciente, ele tem dados do prontuário de exames, e aí o médico vai poder fazer o monitoramento desse paciente, se vai precisar de uma intervenção, se precisa ir alguém lá para fazer um exame presencial, se ele precisa ser triado para uma unidade hospitalar. Até porque, mesmo com as vantagens da telemedicina, a doutora lembra que o atendimento presencial ainda é prioridade. É imprescindível.